Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Décimo sexto dia de preparação, a consagração a São José. José Justíssimo, rogai por nós. Ele, São José, conquistou para si o título de justo e, assim, servo de modelo vivo da justiça cristã que deve reinar na vida social. Papa Pio XI. O que significa chamar São José de justo? São José Maria Escrivá nos dá uma grande resposta. São José era uma espécie de homem comum em que Deus confiava para fazer grandes coisas. Ele fez exatamente o que o Senhor queria que ele fizesse. Em cada um dos momentos de sua vida, e é por isso que as Escrituras o chamam de homem justo. Em hebraico, homem justo significa um servo bom e fiel de Deus. Alguém que cumpre a vontade divina. Gênesis 3, 1, 18, 23 a 32. Ezequiel 18, 5. Provérbios 12, 10. O que é honrado e caridoso para com o próximo. Tobias 7, 6 e 9, 6. Portanto, um homem justo é alguém que ama a Deus e prova seu amor guardando seus mandamentos e direcionando toda a sua vida ao serviço de seus irmãos, seus semelhantes. E você? Você é justo? Você ama a Deus? Guarda seus mandamentos? Os teólogos definem a virtude da justiça como dar aos outros o que lhe é devido. Por exemplo, em nosso relacionamento com Deus, devemos ser gratos a Ele por nossa existência e louvá-lo por sua bondade. Agimos com justiça para com Deus, dando-lhe o que lhe é devido, quando o adoramos, especialmente pela nossa participação na Santa Missa aos domingos e dias santos da obrigação. Se deixarmos de fazer isso, não estamos amando a Deus. Não estamos agindo com justiça para com Deus. Não estamos dando a Ele o que lhe é devido. Para São José, ser um homem justo significava cumprir os ditames da religião judaica. Isso exigia que ele viajasse a Jerusalém três vezes por ano. Uma longa distância de Nazaré e participasse de vários rituais e cerimônias. Você, por outro lado, provavelmente mora perto de uma igreja católica. Se você não pode gastar uma hora por semana agradecendo a Deus e adorando-o, você não está amando a Deus ou dando a Deus o que lhe é devido. Você não é um homem justo. A importância da Santa Missa não está relacionada ao padre, aos fiéis ou ao coral, mas a oportunidade de retribuir amor com amor e dar a Deus o que lhe é devido. Sim, os padres devem fazer boas pregações. A música litúrgica deve ser sagrada e inspiradora e é sempre agradável ver rostos familiares na missa. No entanto, mesmo se você achar o padre maçante, a música, uma distração e a congregação espiritualmente morta, você precisa lembrar que não está ali por isso, mas para agir com justiça e amor para com Deus. Não há melhor maneira de dizer a Deus eu te amo, dar graças a Deus e adorá-lo, do que através do santo sacrifício da missa. Eucaristia significa ação de graças. Deus não é o único para com quem devemos agir com justiça por amor. Você também precisa dar aos outros o que lhe é devido. Você faz isso? Você ama, venera e honra a Maria, sua mãe espiritual? Você ama, venera e honra a São José, seu pai espiritual? Você trata os membros de sua família com amor, respeito e dignidade? E quanto aos seus vizinhos, colegas de trabalho e todas as outras pessoas com quem você interage diariamente? Você interage diariamente? Se você é um empregador, oferece um salário justo? Lembre-se da regra de ouro. O que quereis que vos façam os homens, fazeio vós também a eles. Lucas 6, 31. Seu pai espiritual agiu com justiça e amor para com todos. Você deve agir da mesma forma. Quer saber por que José é chamado de justo? Porque ele possui perfeitamente todas as virtudes. São Máximo de Turim. O Evangelho descreve São José como um homem justo. Nenhum louvor maior de virtude e nenhum tributo maior ao mérito poderia ser aplicados a um homem. Papa São Paulo VI. Vamos meditar então. Homem justo e irreverente na página 207. Homem justo e irreverente. Ser justo é estar perfeitamente unido à vontade de Deus, à vontade divina. E sempre em conformidade com ela em toda sorte de acontecimentos. Prósperos ou adversos. De que São José ou era e ninguém pode duvidar. São Francisco de Sales. A fim de exercitar a virtude da justiça, como bem observa São Francisco de Sales, uma pessoa precisa viver perfeitamente de acordo com a vontade divina. E diante de toda sorte de acontecimentos, favoráveis ou adversos, dar a Deus e aos outros aquilo que lhes é devido. A igreja sempre viu São José como um homem justo e santo, que amava a Deus e ao próximo, como deveria. Mas nem sempre compreendeu a importância teológica mais profunda de que tais palavras significam de fato, sobretudo quando aplicadas aos atos de São José no Novo Testamento. A igreja levou séculos para propor uma teologia de São José, que mostrastes sua grandeza e santidade. Hoje a igreja ensina que São José é a pessoa humana mais santa depois de Maria. E o mais justo de todos os santos. Ele é o nosso Pai espiritual. O pilar das famílias, a glória da vida doméstica, o patrono da Igreja Universal e o terror dos demônios. Por esta razão, certas passagens do Novo Testamento, que apresentam os atos de São José, precisam ser reexaminadas à luz do que agora a igreja ensina inequivocamente ser verdadeiro a respeito de São José. São José, a saber que ele, ao deparar com todo tipo de acontecimento, quer favorável, quer adverso, sempre agiu de acordo com a vontade divina e deu a Deus e aos outros o que lhes era devido. São José viveu verdadeiramente o amor a Deus e ao próximo que seu filho viria a ensinar. O que ele, São José, fez realmente? Amou. Foi apenas isso que ele fez. E isso foi suficiente para sua glória. Ele amou a Deus com amor sem limites e sem diminuições. Essa foi sua importância, sua vida aqui embaixo. Por isso é amado de forma imensurável. Vede sua glória pela eternidade. Recorrei a ele sem excitação. Ele é todo poderoso no céu. Quanto à sua bondade, não podeis duvidar dela. Quando considerais que ele passou a vida na intimidade dos corações de Jesus e Maria. Os corações mais amorosos e bondosos que existiram. Beato João José Lataste. Um dos atos mais importantes de São José no Novo Testamento foi sua resposta. Ao descobrir que a esposa estava grávida. E no relato bíblico dessa história, que São José é chamado Justo. A geração de Jesus Cristo foi deste modo. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, achou-se ter concebido por obra do Espírito Santo. Antes de coabitarem, José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamar, resolveu repudiá-la secretamente, andando ele com isso no pensamento. Eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse, José, filho de Davi, não temas receber em sua casa Maria, tua esposa, porque o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Dará a luz a um filho, a qual porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta que diz, Eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho, e lhe porá o nome de Emmanuel, que significa Deus conosco. Isaías 7, 14. Ao despertar, José do sono fez como lhe tinha mandado. o anjo do Senhor, mandando o anjo do Senhor, e recebeu em sua casa sua esposa. Mateus 1, 18 ao 24. A tradução transcrita é a da Revisete Estandarte, versão católica editon, editora deve ser, editon. apresenta a tradução da RSVCE, porque ela não declara que São José desejava divorciar-se de sua mulher. Você sabia que a Igreja Católica sempre contemplou várias interpretações de Mateus 1, do 18 ao 24? Em especial a Igreja da Espaça, uma interpretação que não afirma que São José desejava divorciar-se da esposa. Desde os primeiros séculos da história da Igreja, foram propostas três teorias acerca de que São José pretendia fazer quando descobriu que a esposa estava grávida. As três foram adotadas por vários santos estudiosos, e todas elas têm origem na Igreja Primitiva. As três teorias são a teoria da desconfiança. São José desconfia que Maria cometeu adutério, e, em consequência, decide pedir o divórcio, de acordo com a lei judaica, pois esta lhe foi infiel. Ele deve apedrejá-la. São José, sendo um homem justo, não quer apedrejar Maria, por isso busca divorciar-se dela em segredo. Essa teoria era defendida na literatura apócrifa, e foi adotada por diversos padres da Igreja. Segundo, a teoria da perplexidade. São José fica perplexo, estupefato, diante da gravidez de Maria, mas não duvida de sua inocência. Fica aturdido e, sem saber o que fazer, assim, confuso, decide divorciar-se de Maria. Alguns padres da Igreja expusam essa teoria e as defendem veementemente. Ela se tornou a teoria mais comum, sendo conhecida como dúvida de São José. A teoria da reverência. São José descobre que Maria está grávida, mas não duvida de sua pureza e inocência. Ao contrário, ele duvida de seu próprio merecimento e capacidade de cuidar de Maria e da criança. Sendo um homem justo, ele sabe que Maria pertence a Deus e considera-se indigno de viver com ela. Então decide separar-se dela em segredo, por justiça, para com Deus e reverência por Maria. Ele está disposto a sair de cena para não revelar o segredo de Maria. Alguns padres da Igreja, bem como muitos santos teólogos e místicos medievais, defendem essa teoria. Por que a Igreja admite três teorias a respeito desse importante tópico? Bem, tudo depende da tradução da palavra grega. Apollum. Todos os estudiosos bíblicos concordam que a palavra Apollum é muito difícil traduzir. Em grego, ela pode ter várias acepções. E o significado escolhido para uma passagem específica é geralmente determinada pelo contexto em que ela aparece. Por exemplo, de acordo com o contexto, Apollum pode significar separar, ocultar, esconder, afastar-se ou divorciar-se. Curiosamente, a maioria das pessoas que traduziam o Novo Testamento do grego para outras línguas optou por traduzir Apollum como divorciar-se. No entanto, agora que a Igreja tem uma compreensão muito mais ampla da Santidade de São José, sobretudo no tocante, a seus privilégios, virtudes e prodígios, Seria essa tradução correta? À luz do que consideramos verdadeiro sobre São José, podemos de fato dizer que São José pretendia divorciar-se de sua amada esposa? A Igreja avançou bastante em seu entendimento de São José. E na opinião de muitos, a ideia de que ele quisesse divorciar-se de Maria precisa ser revisitada. Agora é preciso fazer justiça, dizer que aqueles que ao longo da história traduziram Apollum como divorciar-se, não o fizeram com más intenções ou por malícia. Lembra-se, divorciar-se é uma tradução normalmente válida da palavra de acordo com o contexto de uma passagem específica. Todavia, a única razão para o uso do verbo divorciar-se em Mateus 1, 18 a 24, era que a Igreja ainda não tinha uma teologia amadurecida sobre São José. Infelizmente, a tradução do Apolo como divorciar-se teve, por consequência, uma minimização da importância de São José na vida da Igreja ao longo de séculos. Na realidade, Mateus 1, 18 ao 24, costuma ser descrita como a dúvida de José, em vez de a anunciação de São José, que seria uma descrição mais nobre. Desse modo, é fácil compreender por que São José não é amado como merece? E foi tão pouco honrado, reverenciado e imitado no decorrer da história. Qual a importância disso? Você pergunta. Bem, há uma grande diferença entre São José querer divorciar-se de sua esposa e desejar afastar-se dela por um senso de justiça e reverência. Esta última explicação do que ele pretendia fazer foi o que levou muitos estudiosos eruditos a optar por uma tradução de Apolo que não significasse divorciar-se. Hoje, à luz do que a Igreja percebe claramente ser verdadeiro com relação a São José, sustentar o posicionamento de que ele desejava divorciar-se da esposa é algo difícil de coadunar com suas virtudes. Afinal, a ideia de que São José pretendia divorciar-se da esposa coloca o próprio fundamento da nova aliança de Jesus Cristo sobre uma premissa questionável. Divorciar-se de Maria teria sido uma atitude extremamente injusta da parte de São José. Maria era inocente, não havia feito nada de errado. Como pode o homem que a Igreja invoca como pilar das famílias e a glória da vida doméstica ser o mesmo homem que desejava divorciar-se da pura, inocente, imaculada, mãe de Deus? Não faz sentido. Quer dizer que, por dois mil anos, a Igreja esteve errada sobre um aspecto tão importante da revelação divina? Não, não é isso, em absoluto. É preciso recordar que, desde a época em que o Novo Testamento foi escrito, a Igreja contempla várias traduções de Apolo no Evangelho de Mateus. Contudo, à luz do desenvolvimento de uma teologia de São José, pela Igreja, é preciso reexaminar a questão e apresentar uma interpretação mais correta de Mateus 1, 18 a 24. Uma interpretação que estava ali desde o início. E o que a Igreja, o que é que a Igreja agora entende ser verdadeira a respeito de São José, que está fazendo com que estudiosos teólogos evitem traduzir Apolo como divorciar-se? Por que muitos estudiosos estão preferindo escrever o que São José pretendia fazer como afastar-se de Maria? Bem, o reconhecimento pela Igreja da extraordinária obediência, justiça, reverência e humildade de São José forneceu o verdadeiro contexto para a correta tradução da palavra Apolo no Evangelho de Mateus. Basicamente, a compreensão da extraordinária Santidade de São José oferece a correta interpretação de que ele pretendia fazer. A fé sobrenatural de São José dizia-lhe que Maria concebera do Espírito Santo e ele temia o mistério que estava acontecendo dentro dela. Ele não queria divorciar-se de Maria, mas acreditava que seria justo para com Deus, autor do mistério que ocorreria no ventre da esposa, afastar-se da criança até que viesse outra revelação. O fato que a Igreja admite esta interpretação é de muitos padres da Igreja. Teólogos santos e místicos medievais já interpretaram a passagem desta forma e é o que está levando muitos estudiosos a adotar a teoria da reverência. Depois vocês podem continuar lendo quem tem o livro até o final. E agora nós vamos para a nossa ladainha de São José. Senhor, tende pedá de nós. Jesus Cristo, tende pedá de nós. Senhor, tende pedá de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende pedá de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende pedá de nós. Deus Espírito Santo, tende pedá de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende pedá de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos Patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Castro, guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso Defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Caxíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós Abante da pobreza, rogai por nós Modelo dos trabalhadores, rogai por nós Honra da vida de família, rogai por nós Guarda das virgens, rogai por nós Sustentáculo das famílias, rogai por nós Alívio dos miseráveis, rogai por nós Esperança dos doentes, rogai por nós Patrono dos moribundos, rogai por nós Terror dos demônios, rogai por nós Protetor da Santa Igreja, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Os pecados do mundo, ouvidos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tente piedade de nós Ele constituiu o Senhor de sua casa Eu felo príncipe de todos os seus bens Oremos Ó Deus que por inefável providência Vos dignastes escolher a São José Por esposo de vossa Mãe Santíssima Concedei no avolo pedimos Que mereçamos ter por intercessor no céu Aquele que venderamos na terra como protetor Vós que viveis e reinais por todos os séculos Dos séculos Amém Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Obrigado.